Fala galera que nos acompanha aqui no Instagram, boa tarde, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais uma live, fale aí rapidamente para mim se vocês estão me ouvindo bem, tá tudo certo com som, tá tudo tranquilo, me dá um ok aí para a gente começar o nosso papo aqui, a Mirna Mendonça entrando, o advogado Lucas Nascimento, WMM.ofiju está por aqui, boa tarde, o Matheus está dizendo que está ok o áudio, a Mayara Oliveira entrou, Bruno Dantas quer ser delegado em Pernambuco, a gente está aqui para ajudar, o professor João Moraes Júnior está por aqui, então vamos lá pessoal, é o seguinte, como eu vinha falando desde a semana passada, nós acabamos de lançar aqui no Jus 21, a nova turma do Projeto Delta 2023, tá certo? Quem acompanhou meus iftres, quem acompanhou minhas postagens aqui nas redes sociais, viu que ao longo da semana passada, muita gente estava mandando direct, professor eu quero comprar o Projeto Delta, o Projeto Delta não está mais no site, o que foi que aconteceu? estava chegando tanto direct, que eu tive que gravar um vídeo e postar um vídeo intitulado o Projeto Delta acabou, para o pessoal entender que não, que o Projeto Delta, eu acho que deu uma travadinha e voltou, que o Projeto Delta não tinha acabado, o que acontece é o seguinte, o Projeto Delta, ele é muito mais do que só um curso de preparação para os concursos de delegado de polícia que vão acontecer Brasil afora, quem me acompanhou desde o início do ano, no começo do ano eu fiz uma live projetando que nós teríamos entre nove e onze concursos de delegado esse ano de 2023, começo de 2024, as previsões estão se confirmando, eu disse, olha, a gente deve ter de tal, de Pernambuco ali, março para abril, fevereiro para março, nós vamos ter a reabertura do concurso de Alagoas, inclusive com ampliação de vagas, eu cantei essa pedra, eu disse, eram cinquenta, agora vão ser cinquenta, mais cinquenta do cadastro reserva, já foi publicada a reabertura das inscrições para delegado de polícia civil de Alagoas, já está marcada a prova, eu já estou esperando agora para depois do carnaval o edital de Pernambuco, enfim, todo aquele panorama que nós traçamos, ele está se confirmando, então o que foi que acabou acontecendo? Acabou acontecendo que quando a turma viu que realmente nós vamos ter uma leva muito grande de concursos para delegado de polícia civil ao longo do ano de 2023, e eles começaram a se atentar da necessidade de uma preparação completa, da necessidade de uma preparação mais ampla, aí eles começaram a comprar o projeto Delta ao longo desse mês de janeiro. O projeto Delta é muito mais do que só um curso, ele além das aulas de doutrina, além das aulas de questões, além de simulados, além de material em PDF, ele tem uma série de outros requisitos pedagógicos que são feitos para ajudar o pessoal que precisa efetivamente focar. O projeto Delta é um projeto de trinta semanas, dá mais ou menos aí uns sete meses de preparação, ao longo desses sete meses, seis meses, sete meses, a gente vai fazer de tudo para lhe deixar pronto para disputar uma vaga e conseguir ficar entre as vagas desses inúmeros concursos de delegado que estão aparecendo. Então o pessoal começou a perceber que aquela época de estudar só pela aula ou só pelo material em PDF já passou, já não resolve mais. O pessoal começou a entender que aquele tipo de estudo que acontecia antigamente, onde você assiste a aula e lê o PDF, só isso já não é mais suficiente para um concurso tão relevante e tão importante quanto é um concurso de delegado de polícia. E aí quando nós lançamos o projeto Delta 2023, que a turma começou a ver que além das aulas, além do material extenso de PDF, ele vai receber ainda, nós estamos terminando a preparação, material de questões de provas passadas, cadernos com as transcrições das aulas das principais disciplinas, preparação para a fase discursiva, correção individualizada de simulados da fase discursiva, correção das peças, correção das questões, relatório das correções, vadimeco. Eu vinha dizendo, meu amigo, esse negócio de selecionar trechos de lei seca para estudar passou, quem vai ser delegado de polícia precisa ter um vadimeco específico. Manu, me dá um vale aí, carreiras policiais, por favor. Nós aqui no Projeto Delta, nós fizemos um vadimeco específico e mandamos para os alunos gratuitamente. Eu montei o vadimeco, eu passei um ano fazendo, estava dentro de umas caixas aí, mano. Eu passei um ano fazendo o vadimeco para as carreiras policiais ali. Eu comecei a fazer esse vadimeco em fevereiro de 2022, a gente está em janeiro de 2023. Eu não vou vender esse vadimeco para ninguém, de novo, eu não vou vender esse vadimeco para ninguém. Esse vadimeco está sendo enviado gratuitamente para o pessoal que compra o Projeto Delta. Enfim, toda uma gama aí, acompanhamento de mentoria, cronograma. Eu devo ter ligado pessoalmente para umas 250 pessoas do Projeto Delta só do final de dezembro até agora. Para ser mais exato, do dia 29 de dezembro, 29 de dezembro eu fiz umas 20 ligações e aí quando voltou dia 3, 4 de janeiro eu comecei a ligar. Eu quero ver se eu vou conseguir ligar para todos os alunos do Projeto Delta. Então a turma quando começou a ver que esse projeto era muito mais do que simplesmente aula, graças a Deus correu para adquirir. E as vagas da primeira turma esgotaram. Giovanni, como é que esgota vaga num curso online? Muito simples. Não é só aula. Então se eu matriculo um aluno no Projeto Delta, eu tenho que ter mentoria para fazer o acompanhamento. Eu tenho que ter cronograma de estudos adequado ao dia que ele iniciou. Eu tenho que ter gente para fazer a correção dos simulados, simulados de discursiva. Eu tenho que ter gente para fazer a correção das questões discursivas. Eu tenho que ter toda uma estrutura. Deixa, mano, de boa. Eu tenho que ter toda uma estrutura para poder lançar novas turmas. Então, se esgotaram. A estrutura que nós tínhamos montado se esgotou. Por isso que semana passada ninguém conseguiu comprar o Projeto Delta. Minha equipe de coordenação aqui, liderada pela minha coordenadora Emanuele, trabalhou incansavelmente ao longo da semana passada. Nós treinamos a ampliação da equipe de mentoria e hoje nós colocamos no site, nós lançamos a nova turma do Projeto Delta 2023, ok? Está lançado, está disponível no site do Jus21. O link está aqui na minha bio, mas é só você acessar. Jus21.com.br. www.jus21.com.br. O Jota Souza está dizendo, vim só dar o feedback, o curso é show, obrigado, Jota. Já recebeu o Vagimeco aí? A gente despachou o Vagimeco para todo o país, a maioria dos alunos já receberam. Enfim, é toda uma estrutura, depois eu posso tirar as dúvidas de vocês sobre essa estrutura. E como eu tinha prometido ao longo da semana passada, eu disse, esperem que quando eu fizer o lançamento das novas turmas, eu vou fazer uma condição super diferenciada para vocês. E promessa é dívida. Hoje e amanhã, hoje é dia 23 de janeiro de 2023. Amanhã, por óbvio, 24 de janeiro de 2023. Hoje e amanhã, o Projeto Delta está com 50% de desconto ativo no site. Para os 100 primeiros alunos, 100 primeiros alunos que adquirirem o Projeto Delta, hoje, no dia do lançamento, ou até amanhã, dia 24, vão ter 50% de desconto. O curso, ele custa, deixa eu pegar aqui no site, o curso, deixa eu voltar aqui para o site de 2021, para eu não dar informação errada. Pronto, ele já está, inclusive, no destaque do site, acabei de ver. O curso, ele custa 3.820, só que nesse lançamento, ele está por 1.910, 50% de desconto, e você ainda pode parcelar em 12 vezes sem juros no seu cartão. Fica 12 de 159, 150, 160 reais, menos de 160 reais por mês, para que você possa ter a preparação completa ao longo dessas 30 semanas. E uma preparação que, insisto, vai muito, mas muito além só de aula e material em PDF. Então, como a promessa é dívida, eu disse que faria uma condição super diferenciada e estou fazendo. Mas precisa que fique claro para todo mundo, são para os 100 primeiros matriculados. Quando eu lancei o projeto Delta em dezembro, eu dei pós-graduação, eu tinha umas vagas de pós-graduação e dei pós-graduação. E aí eu limitei, acabou, eu consegui novas vagas, acabou e o pessoal fica pedindo, eu digo, não tem mais. Período de pós-graduação já foi. Então, agora, eu estou limitando essa promoção de lançamento de 50% de desconto para as 100 primeiras pessoas. Giovanni, a venda vai ser até amanhã? Não, até completar os 100. Se completar os 100 primeiros alunos hoje, acabou o desconto de 50%. Eu não posso também fazer esse preço para todo mundo. Se só acabar amanhã, é até amanhã, dia 24, ou até completar os 100 primeiros. Então, de novo, está lançado o projeto Delta, a nova turma do projeto Delta. Quem adquirir, a gente vai fazer venda hoje e amanhã, ok? Hoje e amanhã, depois vai ficar o preço normal. E aí, quando for na quarta-feira, a gente já vai pegar todo mundo que se matriculou, já vamos passar para a equipe de mentoria e ir entrando em contato. Na verdade, eu tenho um pessoal de atendimento aqui, de qualidade ao cliente, que quando você faz a aquisição do curso, eles já, às vezes, no mesmo dia, eles já ligam para você. Então, por exemplo, quem for comprando ao longo da tarde aqui, a minha gerente de atendimento, Bruna, já vai passando para o pessoal da mentoria, já vai pedindo para o pessoal da mentoria e adiantando o contato com vocês. Por quê? Porque o cronograma é individualizado. Você tem que responder uma ficha indicando o horário de estudo. A gente faz toda uma análise do que é mais adequado para a sua realidade. Então, a gente vai pegar as vendas de hoje e de amanhã, os matriculados hoje e amanhã. A partir de quarta-feira, a gente já vai começar a liberar os cronogramas. A maioria das aulas já estão gravadas. A maioria dos materiais já estão disponíveis. Então, é para começar a estudar essa semana. É para começar a estudar essa semana. Por isso que nós estamos fazendo esse preço super especial. 50% de desconto fica por 12 prestações de menos de R$160,00 para os 100 primeiros que adquirirem hoje e amanhã. Lembrando, quem adquirir o Projeto Delta, quem adquirir essas novas vagas, nessa nova turma que as aulas começam a ser disponibilizadas a partir de quarta-feira, garante, o VADMEC vai receber gratuitamente o VADMEC Carreiras Policiais na sua casa, no endereço que você cadastrou. Garante o acompanhamento da mentoria. Você vai ter o contato de mentoria da minha equipe. Você vai receber o seu cronograma de estudos. Garante as aulas da parte objetiva e também da parte discursiva. Você vai ser preparado tanto para as questões objetivas quanto você vai ser preparado para as questões discursivas. A gente tem um módulo aqui ao longo dessas 30 semanas onde você vai estudar tudo o que você precisa da parte discursiva, das peças. Vai aprender a fazer todas as peças pertinentes a um delegado de polícia. Vai ter simulado com correção individualizada das suas peças. Quando chegar no módulo de discursiva, você vai mandar as suas peças. Minha equipe vai corrigir uma equipe de delegados de polícia que vão corrigir as suas peças, as suas questões e vão lhe devolver, vão lhe dar o feedback. Então você garante tudo. Garante o VADMEC, garante o acompanhamento de mentoria. Recebe um brinde, recebe uma camisa do Projeto Delta. Está fazendo muito sucesso essa camisa do Projeto Delta. Você recebe a fase discursiva. A gente tem um módulo de revisões. Você garante esse módulo de revisões. Você garante todos os materiais em e-book e PDF que forem sendo liberados. E um detalhe, tá? Os concursos que forem saindo, nós vamos gravando as aulas da legislação do Estado também. Por exemplo, nós lançamos o Projeto Delta com as aulas gravadas, pelo meu patrão, o professor Andrei, da legislação de Pernambuco. Estatuto do Servidor Público, a legislação pertinente à Polícia Exigida do Pernambuco. Quando, na semana passada, saiu o anúncio da remarcação do concurso de Alagoas, a minha equipe de coordenação já marcou as gravações das aulas da legislação específica de Alagoas. Quando sair o concurso do Piauí, a gente vai gravar a legislação específica do Piauí. Porque a ideia é que você, fazendo o Projeto Delta, você esteja em condições de fazer e disputar as vagas nos principais concursos de delegado de polícia que vão aparecer ao longo do ano. Lembrando, o Projeto Delta é exclusivo para quem quer ser delegado de polícia civil. Giovanni, serve para delegado de polícia federal? Federal? Também. Mas esse não é o foco. Até porque não vai ter concurso para a Polícia Federal esse ano. E eu acredito que nem no próximo. Quem disse isso não fui eu. Foi o excelentíssimo senhor ministro da Justiça, o Flávio Dino. O Flávio Dino declarou abertamente que esse ano não haverá concurso nem para a PF, nem para a Polícia Rodoviária Federal e sequer tem previsão orçamentária. Não tem nem como fazer porque não tem previsão no orçamento de concurso da PF e da PRF. E aí o que é que acontece? Aquelas pessoas que estavam se preparando para um concurso da Rodoviária Federal, aquelas pessoas que estavam se preparando para um concurso da Polícia Federal, perceberam que vai levar pelo menos uns dois anos para esses concursos aparecerem. E aí todo mundo migrou para a Polícia Civil. A grande quantidade de vagas que nós vamos ter para bachareis de Direito nesse ano e no começo do próximo é em Polícia Civil. Eu venho dizendo isso desde o final do ano passado e começou a se confirmar. Todas as minhas lives ficam disponíveis nas redes sociais para quem quiser bater as informações. Eu disse, olha galera, os primeiros concursos que nós vamos ter é Pernambuco e Alagoas. Já saiu Alagoas. A remarcação. Pernambuco agora passou o Carnaval, finalzinho de fevereiro, começo de março, tem edital na praça. E vai ser um concurso muito bom. Pernambuco paga relativamente bem. Nós vamos ter pelo menos, tirando esses dois, pelo menos mais uns sete ou oito concursos até com editais publicados até o final do ano. A grande maioria no segundo semestre. Então, o Projeto Delta destina-se a quem quer ser delegado, principalmente delegado de Polícia Civil. Muita gente está me perguntando se serve para a CFO da Polícia Militar. Não. Não serve. Eu não vou enganar você. A lógica do CFO é outra. CFO é curso de formação de oficiais. A lógica do CFO é outra. A lógica dos concursos para PM é outra, completamente diferente. Giovanni, serve para quem quer fazer agente ou escrivão de polícia? Não. Não serve. Por quê? Porque essa preparação, esse Projeto Delta, é com certeza o curso mais denso e aprofundado que eu tenho aqui. Então, é como se você estivesse colocando um motor de avião para uma situação que não precisa algo tão potente. Se você quer agente ou escrivão. Eu vou lançar agora em fevereiro, no começo de fevereiro, eu vou lançar um curso específico para quem quer fazer concurso de agente e escrivão de polícia, até porque aqui em Pernambuco vai sair muita vaga em fevereiro. Mas, como a preparação para quem quer fazer concurso para agente e escrivão, ela não demora tanto tempo quanto a de delegado, com quatro meses de estudo focado ali, seguindo o cronograma, eu lhe deixo em condições de fazer o concurso da Polícia Civil de Pernambuco para agente e escrivão. Já para delegado, eu preciso de um pouco mais de tempo. Então, eu lancei logo o Projeto Delta. Nós trabalhamos o Projeto Delta no final de dezembro. Vamos passar o mês de janeiro todo trabalhando o Projeto Delta. E aí, quando for em fevereiro, eu vou abrir um projeto específico para quem quer fazer agente, escrivão e perito da Polícia Civil. Mas, o Projeto Delta é para você que quer ser delegado. Giovanni, olha, eu quero ser delegado. Eu não sei se em Pernambuco, se em Alagoas, se no Piauí, onde quer que seja. Certo? Mas, eu quero ser delegado. Eu vou passar nesse concurso em 2023, começo de 2024. O Projeto Delta é para você. E, de novo, lançamos nova turma. Por que nós lançamos nova turma? Porque não é só disponibilizar aula para quem está chegando agora e está se perguntando como é que esgota um curso online. Sim, se fosse só aula e material, eu deixava vendendo o ano todo. Mas, para isso, para fazer isso, eu não ia estar dando aqui minha cara a tapa. O Projeto Delta tem, além das aulas, dos materiais, tem mentoria, cronograma individualizado, simulados, tem data certa de você começar. É um projeto de 30 semanas que leva você até a discursiva. Tem fase de revisão, tem aulas ao vivo. Então, o calendário das aulas ao vivo, com interação da turma anterior, já está marcada. De vocês, é uma nova turma. E a liberação das aulas acontece a partir de quarta-feira. Todos os matriculados, hoje e amanhã, a minha equipe de qualidade ao cliente vai mandar o pessoal entrar em contato. Vocês vão receber a ficha da mentoria. Nós vamos fazer a diagnose de vocês. Sempre tem aqueles casos mais específicos que eu preciso ligar para entender a situação. Eu, semana passada, tive que montar pessoalmente um cronograma de um aluno que está estudando para a Delta, está com um filho de quatro meses de nascido, e ela só pode estudar depois que o filho dorme. Eu achei por bem eu mesmo fazer esse cronograma dela. Aí a equipe me passa. Então, hoje e amanhã, você vai se matriculando na equipe, vai levantando suas peculiaridades, já vai liberando as aulas que você precisa, porque cada aluno é uma realidade. E aqueles casos mais específicos, eu vou tratando para na quarta-feira você já começar a assistir aula. A Tice Underline Ana perguntou. Eu observei que o curso tem fase. Estou certa? Está, Tice. Porque a prova de delegado, ela tem fases. Ela tem fase objetiva e fase discursiva. Então, ao longo dessas 30 semanas, nós vamos preparar você primeiro para a objetiva. Quando você tiver craque na objetiva, aí nós vamos preparar você para a fase discursiva. A gente vai ensinar você a fazer todas as peças. Nós vamos ensinar você a responder as questões. Tem concurso que é uma peça e duas questões. Tem concurso que é uma peça e quatro questões. Tem concurso que é a sua peça. Então, a gente vai preparar você para todos os cenários. Você vai ter simulado com correção individualizada das suas peças e questões. Depois tem uma última fase, que é uma fase de revisão geral, para que você não só assista a aula. Porque a experiência, eu preparo aluno há diversos anos, há mais de duas décadas, para concursos policiais. E a experiência me ensina que 90% dos alunos que desistem, eles desistem nos 45 primeiros dias. Por quê? Porque eles não conseguem se organizar. Eles não conseguem saber. Eu começo por onde? Se eu simplesmente chegasse lá e liberasse todas as aulas para você, vai começar por onde? O que é mais eficiente? Aí tem gente que diz, não, é um cronograma único. Não funciona. Educação depende de individualização. Eu tenho um aluno aqui, que está com um cronograma novo agora, da turma anterior, que está estudando primeiro constitucional administrativo. Que eu acabo, não sabia nada do constitucional. Aí não estava entendendo penal. Eu já tenho aluno que está conseguindo estudar constitucional administrativo e penal. Eu já tenho aluno que já está conseguindo estudar penal e processo penal. Cada caso é um caso. Então, a gente precisa individualizar a sua preparação e dividir essa preparação em fases para que ela possa ser eficiente. Lembrando mais uma vez a vocês, quem se matricular nessa nova turma, além das aulas, dos simulados, das correções, garante o módulo de discursiva, o módulo de revisão, garante todos os materiais em PDF, inclusive o livro, o e-book de transcrição das principais aulas, vai receber gratuitamente, em qualquer lugar desse país, o vadimeco das carreiras policiais e todos os outros diferenciais que estão na descrição do curso no nosso site. E o curso está com 50% de desconto para os 100 primeiros matriculados ao longo de hoje e de amanhã. Ou chega a 100 antes de terminar o dia de amanhã, ou acaba o dia de amanhã e acaba a promoção. Mas esse desconto de 50% é para os 100 primeiros matriculados. Fica menos de R$160,00 por mês. Você divide em 12 vezes sem juros. Quem quiser pagar à vista no Pix tem mais 5% de desconto. Beleza? Então, está lançado o nosso curso, vai lá no nosso site, juros21.com.br Garante a tua participação, garante essa excelente oportunidade. Hoje à noite, eu vou fazer uma live às 21 horas, minha equipe está pontuando as principais dúvidas que os alunos têm na hora que se matriculam no Projeto Delta, as principais dúvidas que eles têm sobre o cronograma, as principais dúvidas que eles têm sobre a preparação em si. Então, minha equipe está pontuando essas principais dúvidas. E hoje às 21 horas, horário de Brasília, aqui no Instagram, eu vou fazer uma live te respondendo essas dúvidas. Caso você também tenha alguma dúvida, se eu me matriculei, Jovão, no Projeto Delta, eu estou com dúvida aqui, o que fazer? Assista a live de hoje de noite, vai mandando tua dúvida, que na medida das possibilidades eu vou respondendo. Beleza? Tranquilo? Novo de loja? Então, está aí. Lançado o Projeto Delta, simbora, que esse ano é hoje. O ano de você virar Delegado de Polícia. Valeu, galera!